O estado americano do Alabama aprovou uma lei que protege judicialmente as clínicas de fertilização. Essa decisão serve para acabar com uma crise que começou depois que a justiça local passou a tratar embriões congelados como crianças. A decisão foi anunciada pela governadora do Alabama. Pela lei sancionada, colaboradores e donos de clínicas de fertilização in vitro não podem ser responsabilizados criminalmente caso os embriões congelados sofram algum tipo de dano. A medida foi necessária depois que a justiça estadual decidiu no começo do ano que os embriões tinham os mesmos direitos de crianças. Com isso, o descarte de embriões, mesmo daqueles com alterações genéticas, poderia ser considerado homicídio. A decisão fez com que várias clínicas fechassem as portas. A fertilização in vitro é uma técnica que existe há mais de 40 anos e ajuda mulheres com dificuldades para engravidar naturalmente. Na técnica, a união entre óvulo e espermatozoides é feita em laboratório. Os embriões gerados pela fecundação são congelados. Nem todos são selecionados para implantação no útero. A lei de proteção das clínicas do Alabama colocou fim a uma polêmica que virou nacional, já que a decisão de lá poderia ser seguida por outros estados. Aqui na capital Washington, o governo federal afirmou que a sentença judicial era um desrespeito aos direitos das mulheres. O presidente Joe Biden afirmou que o Alabama estava dificultando o sonho da maternidade. O Alabama é considerado um dos estados americanos mais conservadores. Em 2022, depois que a Suprema Corte derrubou o direito ao aborto em nível nacional, o governo local foi um dos primeiros a proibir o procedimento. Até mesmo em casos de estupro. A única exceção é quando há risco para a vida da mulher. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí